Soltei. Ao vivo? É. Ao vivo. Panorama Notícia ao vivo diretamente de Santa Mercedes. Pessoal, hoje de manhã o Panorama Notícia soltou aí uma nota, né? Que tinha alguém procurando a mãe. Tem uma mulher lá no Hospital das Clínicas em Marília internada, segundo que o site apurou, está em estado grave, né? E faz mais de dez anos que essa mulher não via a mãe. E a segundo que consta, a última vontade dela era poder rever a mãe, o pai, pela última vez. Gente, depois de dez minutos da publicação, né? A publicação deu mais de duzentos, trezentos compartilhamento, alcançou milhares de pessoas e não é que nós conseguimos encontrar os pais dessa mulher? Então, está aqui a mãe dela, ó. Aqui do lado, toda a família. No caso, está ventando aqui em Santa Mercedes, no caso a Solange Dias Prado, de quarenta e três anos, é a mulher que está internada na UTI do Hospital das Clínicas de Marília. Quem mandou a mensagem para o Panorama Notícia é a filha dela, a Carla Maria Santana, ok? Estava procurando, no caso, a mãe, Eunice Monteiro de Lima de Oliveira e o pai, né? O senhor Osvaldo Dias Prado, a gente... Isso, isso. E o pai, o Virgínio Camilo de Oliveira. Depois a gente vai, a gente vai, a gente vai, a gente vai explicando, mas é ao vivo, não vai editar, não. No caso aqui, o pai dela é Osvaldo Dias Prado, que é o pai... É o pai verdadeiro. O pai verdadeiro, está certo. Está aqui do meu lado aqui, o padrasto dela, o senhor Virgínio. Eu ia explicar aí, o senhor Virgínio está apavorado aqui. Mas nós encontramos, então, a mãe e a informação que o pai dela, o senhor Osvaldo Dias Prado, já manteve contato com ela, né? Então, está basicamente, já caminhão andado já, né? Ô dona, ô dona Eunice, já pode chegar um pouquinho mais próximo? Já há quanto tempo que a senhora não via sua filha? Dez anos. Dez anos? Mais de dez anos, já, hein? Que nós, eu não tinha contrato mais com ela. Como que desandou, assim? Não, desandou porque ela, essa época, ela morava lá em Goiambê, depois nós morava em Oculândia e nós mudamos de lá e ela diz que ia pra, pra promissão e dali pra cá, nós não se viu mais, nem teve notícia mais. Ela achava que vocês estavam morando em Panorama, vocês parecem que migraram de Panorama pra Ulisseia pra Santa Mercê. É, nós mudamos, nós moramos lá e depois nós mudamos pra, pra, pra Pauliceia e de Pauliceia nós mudamos pra cá, pra Santa Mercê. Aí vende doces também? É, vende doces, vende paçoca. Foi graças a esses detalhes que a gente conseguiu encontrar a senhora. É, encontrar, senão não encontava não. É, é isso só, hein? Como que é essa sensação de, depois de mais de dez anos, poder estar recebendo informações da sua filha? Claro, ela não está num estado bom, mas pelo menos você vai ter a oportunidade de vê-la, né? De vê-la, é, que eu tô com bastante saudade dela e eu quero ver ela agora. Quantos pessoal tem? Eu, eu tive três, mas vivo é só esse casal, ela e o Virgílio. É, o Virgininho aqui, que foi colocado lá no site como Virgininho, que tava no dentista, quando alguém, acho que entrou em contato com ele, ele tava na mesa do dentista e eu conversei com ele. Fala um pouquinho dessa emoção de poder tá tendo a oportunidade de rever a sua irmã. Então, eu fiquei muito, muito alegre e, e na mesma hora, fiquei triste, né? Porque ela tá, dá doendo, porque eu já tentei, é, entrar em contato com ela, é, pelo feito da minha esposa, mas nós não conseguimos. Vai fazer com três, meia atrás, eu tava atrás pra entrar em contato com ela. E aí, fiquei feliz, porque eu vou poder ver, ver ela e triste também, porque ela tá doente, né? É, e aí, eu tava ali no, no dentista e depois eu ia pegar coco pra me poder, é, é, esqueceu o teu coco? É, não, aí não deu tempo, porque nessa colheria aí, é, pra poder fazer com o carro, vir trabalhar, que eu dependo só disso, né? É, mas aí, aí, nós não vai conseguir ver ela e aí, minha família também, minha sobrinha Carla, que eu tinha muita saudade dela, é. Vai conhecer, é, outros parentes, tem netos também, a senhora lá, né? É, bisnetos já, bisnetos lá com ela, né? É, com ela e eu quero conhecer, então vou conhecer, tenho prazer de conhecer. E a gente fica alegre e fica triste, né? Porque a filha tá, tá nessas condições, assim, né? Legal, legal. Aqui é o, é o, é o padrasto, né? O Sr. Virgínio, o Sr. Virgínio, claro, ah, o pai dela, o senhor, a senhora hoje é separada dele, mas, ah, 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 ela já obteve contato com ele, né? Já teve contato com ele, já, é. Ah, então aqui tá o Sr. Virgínio, Sr. Virgínio, claro, torce muito para que a mãe e a filha se reencontrem, né? Eu também tô com muito contato, é esse dia. Ele chora. Tá emocionado, Sr. Virgínio? Vou torturar o senhor, não. Ah, o site aqui, a intenção do site é mais ajudado que atrapalhar. Pra chegar aqui pertinho de nós aqui, eu tô aqui com a Carla, que é a filha que entrou em contato com o Panorama Notícia, ela tá, é, via telefone, ela tá numa cidade que eu nem sei. Carla, boa tarde. Boa tarde. Eu não sei se o, eu não sei se os internautas vão ouvir, mas, é, 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 como que surgiu essa vontade, é, como que surgiu essa ideia de você entrar em contato com o Panorama Notícia? Segui. Segui. entrar em contato hoje, pedindo ajuda, foi, mas muito rápido. Eu, eu sempre pedi, o Panorama Notícia pediu o nome da minha mãe, o nome do meu, do da minha avó, o estado estava na minha mãe, foi muito difícil, quando ela não ficou colocando o Facebook, ela conseguiu achar meu povo, minha avó, meu tio, eu não posso conseguir, não sou nada de ver, é mais difícil, na verdade, né, se eu não sei, eu acho que não adianta a gente não se viver, a minha mãe, ela sempre fala que a última coisa que ela quer na vida é ver eles com vida ainda, e eles vão conhecer meus filhos, que são minha mãe teve mais filhos também, teve gente, eu acho que não conhece, mas vivi a família inteira, estou muito feliz, fico triste por causa do estado da minha mãe, mas foi que eu sei que ela está muito feliz de rever eles. É Carla, né, ô Carla, desculpa a curiosidade, mas o que a sua mãe tem? Ela está com uma hipoclose, em chato na cabeça, mancha, em chato de bactéria no estômago, se eu não me engano, a anemia também, a anemia dela está forte, ela está de cama, ela não me engana, ela não me engana, ela não me engana, ela não me engana, ela fala com outras coisas, é, o estado está grave, agora ela está na mão de Deus, né, porque fazer o fato é impossível, a gente tem que conversar com Deus, fazer muita oração, porque a Deus não atende o dia. Então tá aí, né, claro, o Sr. Virgínio, pode ficar aqui do meu lado, o Sr. Virgínio, ô Carla, é no meio de tanta tristeza, há essa notícia boa, né, que a sua mãe vai ter a oportunidade de, não sei se é pela última vez ou não, mas vai ter a oportunidade de rever a mãe dela, né? Verdade, pra ela, o seu sonho é realizar, pra mim também, só que isso, a unir na voz deles, pra mim, né, já é um sonho, só que isso reunia vocês, porque a gente nem sabia se eles estavam vivos ou não, se eles não tinham mais notícias, mas a... A sua mãe, a dona... A dona Eunice, ela tá lúcida, ela tá conversando? É assim, ó, tem dia que ela tá melhor, e tem dia que ela já não tá tão bem. Quando ela tá lúcida, os dias que ela tá lúcida, ela fala assim pra gente, eu quero ver minha mãe, eu quero ver meu pai, meu irmão, aí ela fez pra gente ir atrás, mas o problema é o dinheiro, que eu não tenho condições de... Hoje você mora na onde? Como eu não tinha certeza que a gente tava em Panorama, a gente nunca foi atrás, aí a gente conseguiu pedir ajuda pro Notícia Panorama, agora você ajudou a gente... É, Panorama Notícia, mas hoje você mora na onde? Hoje eu moro em Zé. E ela tá em Marília, né? Minha mãe tá em Marília, eu tive que vir pra cá, porque ele é família daqui, meu esposo, meu filho, né? Ah, sim. Aí quem tá aqui no VN, a mãe sempre é minha irmã, eu outro irmão, que eles estão nos 100 anos e passando notícias. Ah, legal, 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 legal. Ô Carla, então tá aí no site, graças a Deus conseguiu ajudar você, ajudar essa família toda. Eu espero que vocês passam momentos bem felizes, ok? É, eu tenho palavras pra agradecer, espero que Deus me abençoe a vocês muito, pelo trabalho que vocês fazem mesmo, é maravilhoso. Eu tenho palavras pra agradecer, mas com tudo no meu coração, muito obrigada. Meu filho, meu filho, meu filho. Ok, Carla, muito obrigado, não sei se os internautas conseguiram ouvir, até porque colocamos no Viva a Voz, então tá aí. É, depois vocês vão conversar, porque você quer saber do endereço, viu, Virginia? Parece que a família toda já tá indo pra lá, né? Nós estamos indo pra lá já. Pra ver? É, pra ver a minha filha. Estamos indo pra Marília e ir. Vai ter os cuidados da mãe agora. É, os cuidados da mãe agora e do padrasto e do irmão. Tá legal, legal, né? Então. Tá feliz, né? É, tô feliz, a gente tá feliz de um lado e do outro lado tá feliz porque ela tá doente, né? É, mas Deus vai estar doente. A senhora não tinha nenhuma informação dela, não tinha nada? Não, não tinha informação dela. Nossa, pode olhar pra câmera ali, ó. É. A senhora Virginia já se recuperou, vai correr também pra lá, né? Se Deus quiser. Isso. Não é nem o pai dela e fica emocionado, né? É, porque criou ela. Não, porque ela trabalhava comigo, né? Ah, então o senhor também ajudou a criar. É, ela vem com dois anos. É, então meu pai criou ela desde novinha. Com dois anos de idade. É, e ela ajudou muito na roça, na lavoura de amora, com a amora pra vizinho da cedo, junto com meu pai. É, ela trabalhou muito com ele. Aí, legal. Eu não vou conversar com o senhor Virginia, porque o senhor Virginia se emociona fácil. Pode vir todo mundo aqui pertinho aqui de mim. Pessoal, então final feliz para essa família, ok? O Panorama Notícia fica por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.